Beleza pessoal, eu sou o Marcelo, eu sou a Carla e essa é a Rita Lee, a nossa casa pelos próximos anos. Nós somos do projeto Mundo em Verde Amarelo, largamos tudo para botar o pé na estrada com essa Kombi e dar uma volta ao mundo. A gente imagina aí uns sete anos de viagem, mas na verdade... É um valor muito por cima, muito relativo. As pessoas sempre perguntam para nós quanto tempo a gente pretende fazer, mas não dá para prever. Para ter uma ideia, a gente saiu agora de Santa Catarina e pensamos em ficar uns 15, 20 dias em Minas. Em Minas, já passou dos 30 e poucos e a gente não tem previsão de sair daqui ainda. Uma outra coisa que todo mundo pergunta para a gente é o porquê dessa volta ao mundo. Como é que surgiu essa ideia de dar uma volta ao mundo de carro? Um belo dia de manhã, nós estávamos dormindo na casa de uns amigos em Floripa. Eu acordei, olhei para ela e falei, você está afim de dar uma volta ao mundo de carro comigo? Aí o Marcelo às vezes fala meio dormindo, eu disse, você está dormindo? Não dei bola. Daí ele virou para mim e disse, não, é sério, vamos dar uma volta ao mundo de carro? Eu disse, tá, eu topo. Sempre fui aventureira mesmo, sempre gostei de viajar. Eu disse, vamos embora. A partir daí a gente pegou um mapa, começou a traçar uma ideia do que a gente gostaria de fazer e começamos a trabalhar nisso. Isso faz 5 anos mais ou menos já. Há 5 anos a gente vem trabalhando firme, estudando, vendo que carro que era o ideal. Fazendo contato com centenas de viajantes. Para perguntar como é que é essa coisa de estar na estrada, o que funciona. A gente que já faz isso há muito tempo, né? O que funciona, o que não funciona, enfim, o que precisa para isso. Assim, há 5 anos a gente vem estudando e trabalhando duro, focando tudo. 100% na viagem. Na viagem. Na viagem não, né? No projeto de vida. É, porque não é só uma viagem, né? É uma mudança no estilo de vida. Em vez de a gente ter uma residência fixa, com emprego e tal, agora a gente mora numa Kombi, trabalha de uma forma diferente, né? Acho que a gente... Vem nela, cozinha nela, dorme nela, faz tudo na Kombi, né? Faz tudo na Kombi. E eu vou dizer para vocês que eu não me arrependo nem um pouco, é maravilhoso. Nossa, é muito bom. Tem sido muito bem legal mesmo. A parte mais legal disso tudo é o fato de você não ter rotina. Você nunca sabe como vai ser o dia de amanhã. Cada dia é um dia completamente diferente. Porque no caminho surgem inúmeras oportunidades, a gente conhece muita gente que acaba... Aliás, o que tem sido mais especial, além de conhecer lugares lindos, né? É justamente as pessoas que a gente tem cruzado no caminho. Tem sido uma coisa, uma experiência muito bacana, assim. A gente tem feito amigos, acho que a gente conheceu mais gente nesses 50 dias de estrada do que o resto da vida. Um dos nossos principais apoiadores é a Fiero, do Rio Grande do Sul. A Fiero é especializada em produzir roupas e calçados para inverno, para frio extremo. E eles estão apoiando a gente com botas para neve, tocas, luvas, cachecóis, enfim, uma série de produtos que com certeza a gente vai usar muito quando chegar lá na Patagônia em janeiro. E nos lugares mais extremos a Fiero vai estar com a gente, mantendo a gente quentinha. Exatamente, é isso aí. Muito legal, um pessoal super bacana lá do Rio Grande do Sul. Logo de cara, souberam do nosso projeto, já fizeram questão de ser nossos parceiros. Quando a gente abriu a caixa em casa, tivemos uma surpresa muito legal, assim. Uma coisa mais legal que a outra, produtos incríveis mesmo, né? O que mais as pessoas perguntam é se nós temos um roteiro pré-definido. Todo, 100% das pessoas perguntam isso, né? Para onde é que vocês vão, o que é que vocês vão fazer. Claro que a gente tem um pré-roteiro, mais ou menos, do que a gente gostaria de fazer. Mas na prática, no dia a dia, a gente segue muito pouco isso, né? Porque a gente chega num lugar, acaba se conhecendo alguém, conversando com alguém, que dá uma dica diferente, a gente já desvia do que a gente pretendia antes. E é justamente essa questão do inusitado e do improviso que deixa a coisa tão divertida. É divertida e é uma experiência única, assim. As coisas que a gente aprende, as pessoas que a gente conhece, nos ensinam tantas coisas. Até os diferentes modos de viver, é muito bacana isso. E eu creio essa proposta do projeto, né? A gente sair do lugar comum, sair da zona de conforto. E se expor mesmo, se permitir viver outras culturas, outras situações. Quer dizer que é possível você passar um dia totalmente diferente do que você está acostumado. É. E o que a gente mais tem aprendido com essa viagem, é que é possível viver com muito pouco e ser muito feliz assim. Você precisa de muito pouco para ser feliz. De quase nada. De quase nada. De quase nada para ser feliz. Isso é bem legal. Mas por que uma Kombi? Bom, primeiro porque nós somos apaixonados por Kombi. A gente gosta demais, não só de Kombi, de Fusca, de Hercule, em geral. Esse motor antigo a ar da Volkswagen é algo que desperta, acho, uma paixão em muita gente pelo que a gente tem visto, né? É verdade. É uma família grande. A gente conhece muita gente pela estrada. E quando você chega de Kombi, as pessoas já abrem um sorriso. É algo que é muito curioso isso, né? É, acho que todo mundo já teve alguma história com Kombi, né? Principalmente no Brasil. Acho difícil que alguém que você pare na rua e comece a conversar, não tenha tido ou conheça alguém muito próximo que tem uma Kombi ou que teve uma Kombi e tenha uma história com ela. Isso é muito legal. A Rita ainda tem o motor a ar. As pessoas sempre perguntam se a nossa Kombi é a ar ou a água. E a gente optou por esse motor mais antigo do Fusca, apesar de já ter injeção eletrônica, pela questão de manutenção. É um motor que, em qualquer lugar que você esteja, vai ter peça, a mecânica é barata e muito simples de consertar, né? Se houver algum problema na estrada, a gente está levando uma boa caixa de ferramentas e entende um pouco da mecânica dela e fica mais fácil de a gente manter qualquer problema. Se você tem um sonho, acredite nele porque é possível sim. Vá em busca, foque, tenha o teu objetivo muito claro e não desista. Ele é possível. Todo mundo pode. Trabalhe, acredite no sonho, trabalhe por ele e não desista. E principalmente, não deixe ninguém dizer pra você que não dá, que não é possível. Tudo é possível. Tudo é possível. Basta que você queira de verdade. Há cinco anos atrás, quando a gente começou a pensar no projeto, parecia algo muito distante. E hoje a gente está aqui. Está curtindo muito e essa é a nossa vida agora. Então, bota fé, acredita no que você quer fazer, que isso acontece. E é isso aí. Fieiro agora viaja com a gente. Mundo em verde e amarelo. Se inscrevam no nosso canal no YouTube, curtam a nossa fanpage e acompanhem a nossa viagem. A gente põe semanalmente vídeos de tudo o que acontece. Das coisas boas, dos perrengues, do nosso dia a dia na estrada. De como é viver numa Kombi na estrada. Então, basta que você coloque lá no Google ou no Facebook, no YouTube, no Instagram também. Mundo em verde e amarelo. Aí você vai acessar todos os canais já. É isso aí. Se inscreve lá. Mundo em verde e amarelo.